E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo daqui da Nascar AutoSport. Eu sou o Ney, apaixonado por carro? Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação e deixa um like pra gente. Projeto novo chegando aqui pra nós. Já tem um tempo que eu admiro esse cara. Ele já fez um serviço pra nós e ficou sensacional. E o que falar de Dinho da 4D? É simplesmente a perfeição, é simplesmente o cara que é referência. E ele trouxe esse Civic pra nós, que agora ele está envelopado. A gente consegue ver alguns pontos dele. Ele foi feito um envelopamento. Certo? Enfim, isso é aquela coisa, né? O projeto, muitas vezes, ele pode ficar um pouco mais barato. Ele pode ter uma dinâmica diferente de rapidez e tal. Mas a qualidade da pintura não tem igual. E aí o Dinho falou pra gente que chegou a hora da gente pintar esse carro. Mas, eu quero mostrar um negócio pra vocês desse carro. Pra vocês verem a responsabilidade da NASCAR nesse projeto. Uau! Dá pra acreditar, gente? Vocês imaginam o que que vem por aí? Enfim, projetaço da 4D Garage com o Dinho. E é uma honra pra gente estar podendo fazer esse projeto com ele. Você não vai perder nada, né? Você vai ficar até o final desse vídeo. Eu espero que sim, porque vai valer a pena. Vem com a gente! Vem com a gente! Bom, pessoal. Dando sequência no vídeo, vamos pra parte de desmontagem. E aqui tem uma coisa que nós demos um passo à frente. E o funileiro, ele conseguiu adiantar essa parte já. O que que é isso? É um rebaixo do friso. Aqui o friso original, ok? Só que o Dinho, ele pediu pra nós, pra que deixássemos as peças todas lisas. Então ele vai ficar todo liso, sem friso. Já iniciamos aqui a parte da desmontagem, olha a porta aqui, ó. E olha que legal, ó. Aqui dá pra gente ter uma noção de como vai ficar essas peças aí. Ele recortou a chapa e ele esponteou toda essa chapa tampando os furos. Tampando o rebaixo aí. Ó. Esse carro, ele não é tinta. Ele já estava envelopado. Então o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que tirar todo esse envelopamento, fazer a preparação e depois pintar. A única coisa que eu posso dizer pra vocês. Que cor que vocês acham que vai ser esse carro? Vai ser vermelho, vai ser branco, vai ser prata? Começa a comentar aí embaixo. Iniciamos a parte da desmontagem e vamos mostrar tudo pra vocês a partir de agora. E aí, pessoal. Tá aqui o nosso Civic. E eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês agora. Vamos lá. Ó, eu não sei se vocês... Eu tinha mencionado já que esse carro, ele era todo envelopado. Olha aqui o filme dele. Todo o filme tá aqui. E quando nós removemos o envelopamento, nós precisamos tirar o resquício de cola. Fica um monte de cola, ó. E como é que a gente tira? Um pano e... Tine. Então esse lado aqui nós já removeu tudo. E vamos dar sequência no outro lado, teto. Iniciarmos a preparação. Isso é muito importante, né? Pra que a gente possa fazer uma preparação muito adequada. É importante a gente tirar toda... Eliminar todas essas impurezas de cola. Não pode ficar nada. E aí a gente vai fazer algumas coisas. Olha só como que ele tinha muito pouco. Esse daqui, ó. É original. Essa repintura dele era original. Aí tinha aquela pegadinha, mas muito pouca coisa, né? Nada do outro mundo, não. E isso aí vai nos proporcionar... Executar um serviço aqui de muita excelência. Gente, olha o cofre desse carro. Olha o cofre desse carro. A responsabilidade que o Dinho tá entregando nas nossas mãos aqui. Pra podermos executar essa pintura. Ficar a altura disso aqui, ó. Dá uma olhada, gente. E, ó. Não é só isso, não. Colocou painel. Meu carro é um projeto show. Bom, então é isso. Nós vamos mostrar aqui pra vocês a sequência. E vão acompanhando tudo aí. Que esse carro vai ficar muito, muito show. Pessoal, finalizada a parte da funilaria. Veja bem. O que que foi feito da parte de funilaria? Alguns pequenos repasses. Porque a carroceria tava muito boa. E mais essa parte de customização. O Dinho nos pediu que ele queria o rebaixo do friso. Mas aqueles buracos que tem no paralama, na porta e nas laterais. Eles foram tirados. E é pouca coisa realmente que tem pra gente fazer de funilaria. O carro era muito íntegro. Um carro muito bacana. E eu vou dizer pra vocês. Que bom seria se grande parte dos carros fossem como esse. Porque isso aqui nos proporciona ter muita qualidade. E nos proporciona também um sofrimento menor. Então a gente sofre um pouco menos aqui. Quando eu falo a gente, os produtivos. Ó. Já tá na fase final. Ele tá acabando realmente aqui. De fazer a parte de correção. Eu queria destacar aqui pra vocês. Ó. Esse carro era tudo original. Ó. Lata, primer original. E tinta original. Era uma outra peça dele que tinha sido retocada. Mas o carro é muito, muito, muito íntegro mesmo. O carro é muito show. Bom, vamos deixar o pessoal acabar essa parte de preparação aqui. Porque eu não vejo a hora de jogar esse primer. Vem com a gente. Fase final. Antes da pintura. Cabine, carro, tinta, pistola, pintor. Tudo pronto pra gente jogar tinta. Agora a gente vai fazer a pré-limpeza, né? Que a gente faz aqui fora. Eles fazem toda a parte de limpeza de canto. Faz a parte de empapelamento. Nós vamos fazer tudo aqui fora. E quando nós colocarmos ele lá dentro. Vai haver a grande transformação. Você quer ver? Eu também. Então, não sai daí. Que a gente vai mostrar esse processo de pintura pra vocês. A grande diferença. A grande diferença. Eu confesso pra vocês que eu acho o carro envelopado bonito. Mas a gente, com certeza, sabe também que perde em qualidade. Essa é a cor. Essa é a cor agora do Civic SI. Que isso aqui é um Civic SI. Vermelho Rally. O Dinho foi muito feliz em escolher essa cor. Já está com a tinta aplicada. E depois da tinta vem o quê? Verniz. Nós vamos meter um CC900 da Sherry Williams. E esse carro vai brilhar demais. Isso é um projeto realmente pra ir em eventos, pra ir em exposição. É um carro muito especial. Vocês estão curiosos? Pois eu também. Vamos esperar esse cara jogar verniz. Vamos sair daqui pra não atrapalhar ele. E vocês vão ver como é que vai ficar esse Civic SI. Vem com a gente. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fase final Parte traseira aqui, ó, já montada Olha que legal, vou tirar o carrinho aqui pra vocês verem Olha que carrinho bacana Aí só falta a parte de alinhamentos E aí nós vamos fazer ali a parte dianteira Ó, seu Pedro já tá aqui no fixação dos faróis Que projeto é esse, hein, seu Dinho? Parabéns, vai ficar, esse Civic SI vai ficar demais Claro que falta muita coisa ainda, né? Muita coisa que eu quero dizer a nível de acabamento Montar ali, fazer os retoques finais e acabamento Eu falo muita coisa pra finalizar Mas é pouca, mas é pouca Mas é pouca, eu tô dramatizando o negócio Falta muito pouco pra gente acabar esse carro Fazer a lavagem e fazer a entrega Não falei com o Dinho ainda Pra mim pode ser uma surpresa Mas eu vou fazer ele vir até a Nazca Pra gente fazer essa entrega pra ele Não sai daí não, tá? A gente vai mostrar mais alguma coisa pra vocês Chegamos ao AXI A entrega Civic SI Tá aqui embaixo da capa Vocês não fazem ideia O trabalho que eu tive pra trazer o Dinho aqui Ele tinha vindo apenas uma vez Passou Acho que ficou uns 5 minutos Foi embora Eu falei, Dinho, você desculpa, cara Não, vou mandar o guincho aí pegar O reboque pegar o carro Falei, Dinho, você desculpa, cara Mas esse carro eu vou ter que entregar pra você aqui na Nazca Você vai vir aqui na Nazca Que eu quero ver a sua reação Vendo o carro aqui E eu acredito que vocês também, né? Ele não viu o carro Vamos lá, vamos lá pegar O Dinho tá aqui na recepção Vamos pegá-lo Trazer E eu quero ver a reação dele E eu acredito que vocês também Existem pessoas que a gente tem uma afinidade que não dá pra explicar E esse cara é uma delas E eu tenho um carinho E eu considero ele como um irmão Embora faça muito pouco tempo que a gente se conheça Isso é verdade Eu tava falando aqui pra eles Que você queria mandar o guincho só pegar, né? O Guinho veio aqui uma vez só Eu tava dizendo pra eles Eu falei, não, cara Eu faço questão de você vir aqui Eu quero pegar a sua reação Vendo o carro aqui Como todo Tá certo, tá certo, tá certo E aí? A história desse carro aí Rápido Projetaço aí Que você criou Esse carro Se eu te falar Ele é uma sucata Uma sucata 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 O carro tava acabado E aí O meu amigo que tinha começado a montar esse carro E foi Meu A gente olhou e falou Nossa, tá acabado aqui O carro emendado aqui Você troca em coisa assim Tipo, troca por um celular de mil reais E aí foi que falou Meu Vamos abraçar? Vamos, vai Vamos fazer um carrinho sucatinha E aí Ah Não Desse jeito não pode Desse jeito vai ficar Feio E aí acabou nisso Porque a gente montou um carro inteiro E a gente falou assim Meu Agora O carro tá bonito E eu falo Meu Não dá pra deixar o aspecto de sucatinha, né? E aí Por isso que Falei Eu vou falar com ele Mas eu vou te mandar uma foto Pra você ver Você vai falar Meu Deus Nada pra gente mostrar pra esses caras aqui Porque até aqui O que nós tínhamos Ele envelopado já É Então Olha e vê Porque ele era envelopado Porque já era feio por baixo Né? Já Já Não tem mais dinheiro A pior ainda É Mas a ideia de você ter feito um SI É incrível, cara É Que capricho você teve Montar o Montar o A gente fala o swap Né? Da geração nova Do Civic S Dos motores K20 Né? Essa plataforma do É Dos EGs Tipo É muito comum nos Estados Unidos Porque é barato tudo lá, né? Mas aqui no Brasil Mas aqui no Brasil A gente vê que é absurdamente caro Você fazer um swap desse Ainda mais porque é um motor que é Hoje ficou caro Esse motor há uns Cinco anos atrás Era custava em torno de uns Vai Citando motor e câmbio 10 mil Hoje você compra um motor e câmbio desse Custa 25 mil Uau Então já ficou uma coisa assim Veio que inviável, né? Mas Como a gente fez isso antes Deu pra gente Fechar Fechar a conta, né? Então graças a Deus Estamos aí É isso Vocês querem inventar Essa loucura? Suar Esse carro 4D garagem, cara Que prazer Além do cara ser gente boa demais É tudo que ele inventa Vamos lá Bora Chegou a hora Você sabe Você sabe, Dinho Que Essa aqui é uma das horas Que eu mais gosto Que é Tirar A reação A expressão Teve gente aí Que já veio vários aqui E chora Eu não acredito Ah, é porque a gente trabalha com sonhos, né? A gente trabalha com sonhos É Então você, tipo, viu Melhor que ninguém Sabe entender Quando o cara vê Aquele tudo destruído Que ele tem na mão E você reconstruir pra ele Então é É um negócio legal É, gratificante Eu acho que eu A coisa mais gratificante Do nosso negócio Acho que é isso É Eu concordo com você Se não fosse a grana A gente só viveria disso Sim Só de estar fazendo esse serviço Para o pessoal E trabalhar Porque a gente fala assim Hoje a gente trabalha assim Porque a gente vive isso Então A gente faz O que a gente gosta É E é totalmente diferente Trabalhar com o que gosta Do que pela grana É muito diferente E aí a gente fala assim A grana A grana Ela é Reflexo do que a gente faz Então Por isso que Cara A gente dá muita importância Para Para esse tipo de De negócio De serviço Que a gente trabalha, né? Mudar bastante Eu acho É trabalhar Por paixão Do que Por ambição De grana E aí ela se reflete A paixão nossa Se reflete aqui Ó Ele vai Eu estou querendo ver A expressão do rosto dele Eu costumo deixar os caras aqui Mas eu vou fazer isso com você Vamos lá Um, dois, três Caraca Pelo Que linda a cor Eu mandei alguns vídeos Para você Mas não tem jeito, né? Não Quando a gente chega aqui Ao vivo é outro carro Cara Obrigado Meu, ficou muito bom Aí o dia estava assim Putz, cara Eu vou pintar o capô Não, eu não vou Não, eu não vou Como que você não vai Piquitava com a boca Não, é que vai sair, cara Cara, você que está louco, cara Olha que detalhe Como é que fica, cara É totalmente diferente Assim Eu, eu falei Era só para igualar Porque, meu A gente sabia A situação do carro Até a gente fala assim Nossa, que sacanagem Mandar um capô Mas vocês pensam que eu não faço isso com ele Eu faço isso com ele Eu faço isso com ele É a mesma coisa É que é diferente Quando a gente faz A gente sabe, né? A outra você não sabe Não é por maldade Então é a diferença Nossa, né? Do borrachinho inverso, né? Não, e isso É uma sacada legal Que é um negócio muito diferente E ele causa Eu sempre penso o seguinte Ele fica uma cintura diferente Sim Acho que então Até diferente Quando você alisa a porta Sim Fica muito diferente Meu Se ele tirar daquele Tarocinho daqui Já Sensacional É, o carro estava pronto já Aí eu falei Fudinho, né? Eu falei Cara, você não vai tirar aquela antena? Eu falei Putz, eu até Dei bobeira Aí ele falou assim Não, não precisa Aí eu tenho Um tampão Um tampão Falei, cara Num projeto desse Colocar tampão Que mané colocar tampão A gente foi lá Tampou, soldou Fez o negócio Eu acho Não pensa Que é o carro de última corrida, né? Mas aí que tá A coisa A gente sempre fala O carro dos caras do drift É a mesma coisa E vai bater Então assim Com o mesmo carinho Desenvolver coisas A paixão não tem como Se vem um Esse aqui Se vem um Um carro de um milhão É a mesma coisa É a verdade Para a gente Não tem como Você É que aí A gente fala assim Nossa A gente tava Mostrando Olha como é que tá Olha como é que tá Empolgadão, né? Ele fala Nossa Aí dá até dó Para a gente sair Porque a gente sabe Que é um carro Que a gente vai moer Vai acelerar, né? A graça é essa Então É Tem que fazer Tem que fazer Usamos aqui os mesmos produtos Os mesmos profissionais Usou a menos pintura Para fazer A pintura é a mesma Se vai ou não moer É outro papo É verdade É outro papo Muito satisfeito Mais uma vez Obrigado Era o que você queria A gente ficou na dúvida Lá Se eu pintava aquele outro vermelho Nesse outro Se eu ficar muito Aí eu fiquei com medo Da última hora E falei Não Vamos voltar para esse aqui Porque se ficasse muito Aí eu não Ficou com medo Eu achei que ficou Meu Casou É isso Se você não é inscrito No nosso canal Da 4D Também Dinho lá Segue as redes sociais 4D Garage É isso É Nas redes sociais 4D Garage No YouTube É 4D Garage Oficial É isso Foi? Fui raqueado Caramba A gente pensei Só no oficial Depois Mas Por isso É moda Segue lá Precisar de qualquer coisa Desse cara Vocês vão ter um cara Show Isso é com muito amor Muito carinho Se inscreve aí Deixa um like Que esse merece A última coisa Aqui a gente tem um slogan Vem com a gente Dá para falar Para esses caras Vem com a gente 1, 2, 3 Vem com a gente Tchau gente Tchau gente